Passei a noite pesando e quase que eu não duro Que lá tá derramada, porra Ela sentando, é uma mistura Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra aí Tira a calça e amor, vai, vai Passei a noite pesando, quase que eu não duro Que lá tá derramada, porra Ela sentando, é uma mistura Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra aí Tira a calça e amor, vai, vai Olha pra trás, papai, 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 papai Olha pra trás, papai, papai, papai Olha pra trás, papai, 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 papai Olha que puxa a noite, já tá até demais Olha pra trás, papai, 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 papai Que lá tá derramada, porra Ela sentando, é uma mistura Olha o meu café com água e menino Meu patrô, Antônio José, nome da Outra Gás e Chivores HZ Veículos da pioneira de equilíbrio Fazendo picão Passei a noite pesando, quase que eu não duro Que lá tá derramada, porra Ela sentando, é uma mistura Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra aí Tira a calça e amor, vai, vai Passei a noite pesando, quase que eu não duro Que lá tá derramada, porra Ela sentando, é uma mistura Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra aí Tira a calça e amor, vai, vai Olha pra trás, papai, papai, papai Olha que bicho, amor, se joga até demais Olha pra trás, papai, papai, papai Olha pra Thaib, 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 Thaib O Lapa de ramada porra, eu sempre dou demais Meu parceiro Rogério da RM, promoções e eventos, tamo junto É ele só cede de Cascavel Alô Ju, a Buccare, isso é café com a dole De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Que diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, doçador e tomatré Foi maravilhosa, ah, ah, ah Fui de cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro, vou se apaixonar E maravilhosa, ah, ah, bonita e cheirosa Ah, 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 com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro, vou se apaixonar Felipe J.C.F. E seca a pé com a dor De cabelo preto, de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Que diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, doçador e tomatré Foi maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro, vou se apaixonar Que maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro, vou se apaixonar Aí, viu, nós do lado, meu patrão, vou ter rei Olha o seu marido Rei da atualização É o rei, vida Eita, forrózinha Olha o vaqueiro, vaqueiro do alto Também tá com a rei Virando da casa da vovó Ei, café voado Vaquejada, vaquejada Eita, gravação Faz o caminhão chegando Baranhão com o gato Ô, parceiro Sábado O palco e louco Hoje nós voltamos a pegar Tantino Pé de serra Que basta o juazeiro Fecheiro Coi da brasa e da carne Subiu o gelo Vem velho e tem novo Dançando Becola aqui Ai, bebe cinco de oito É gosto doce Parra da cidade É bom Praia, forró e balada É vaquejada É vaquejada A galera do interior Tá diferenciada É vaquejada É vaquejada Parra da cidade É bom Praia, forró e balada É vaquejada É vaquejada É galera do interior Tá diferenciada É vaquejada É vaquejada Eita, forrózinha No sonho de casa da vovó E 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 vovó Tantino Pé de serra Que basta o juazeiro Fecheiro Vem velho e tem novo Dançando Becola aqui Ai, bebe cinco de oito É gosto doce Parra da cidade É bom Praia, forró e balada É vaquejada É vaquejada Pra galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada É vaquejada Carra da cidade É bom Praia, forró e balada É vaquejada É vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada É vaquejada É vaquejada É vaquejada É vaquejada Virando a gravações Rei da gravação Rei da gravação É da fração Eu só meio Na segunda-feira E hoje tem vaquejada e bebedeira Hoje tem vaquejada e bebedeira Tengo pra vaquejada, eu vou fazer besteira Já seleio meu cavalo, eu vou pra bagaceira Hoje tem vaquejada e bebedeira Hoje tem vaquejada e bebedeira Tengo pra vaquejada, eu vou fazer besteira Já seleio meu cavalo, eu vou pra bagaceira Sabado de manhã Na segunda-feira Eca, Ficoado Alô, Bés, Castelo E quando chega sexta-feira, tô mal intencionado Eu vou pra vaquejada, em cima do cavalo Eu vejo a morena de forte cabelão Aí eu chamo ela pra dançar uma razão E hoje tem vaquejada e bebedeira Hoje tem vaquejada e bebedeira Eu vou pra vaquejada, eu vou pra minha besteira Já sou meio do cavalo, eu vou pra bagaceira Hoje tem vaquejada e bebedeira Hoje tem vaquejada e bebedeira Eu vou pra vaquejada, eu vou pra minha besteira Já sou meio do cavalo, eu vou pra bagaceira Sábado de manhã Na segunda-feira chama Jair Loussas, Bairro Cedês, Juscelo Cedês Banda Cedês e Ré de Cedês E toda sexta-feira e sábado Então vamos pro clube A Avenida Osório de Paiva 20 e 51 E a Renda E a pedra de atualizações Vai, vai, vai É policial de balança forró Renda Gravação E pra tocar pé duro tem que ser borrosê E toca suingado pro povo dançar Pra tocar pé duro tem que ser borrosê Tem que ser borrosê, tem que ser borrosê Pra tocar pé duro tem que ser borrosê E toca suingado pro povo dançar A Mato Baridão E a Mato Baridão Cabeça A Mato Baridão E a Mato Baridão E o rei do bebeceiro Bato William A Mato Baridão A Mato Baridão Tem que ser borrosê, tem que ser borrosê, tem que ser borrosê E pra tocar pedrua Tem que ser borrosê e toca suigato com dança ligeiro Na minha banda o swing é desgarete, chega pra caminhar, gente, a sua bola já chegou Guitarra tá apagando, salva swingando, batera tá virando e o povo todo gritando Vem que a café já começou, pra tocar pé duro, tem que ser porrozeiro, tem que ser porrozeiro Tem que ser porrozeiro, tem que ser porrozeiro, pra tocar pé duro, tem que ser porrozeiro E toca swingado, vou dançar ligeiro, pra tocar pé duro, tem que ser porrozeiro Tem que ser porrozeiro, tem que ser porrozeiro, pra tocar pé duro, tem que ser porrozeiro E toca swingado, vou dançar ligeiro Olha que a fulhetor, chubiara, círculo de forró, tem que ser porró, este é só forró E você passa, e forró é a luz da venta, lendo da casa da forró Antônio Câmara, B.C. vem pra cá, gira e usa o meu filho Olha o segredo do rei, esse é café coado ao vivo Chama, bêbado Reim da gravação Na minha rua mora um velho garazão, desse soror aqui é todo mulher É estritado e só anda de carro, todo estiloso você sabe como é Mas ele agora comprou um ser verde azul, é mulherada tá em cima do rei O seu carão não é estouro, é sucesso, e nunca mais ele abandonou o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho, é medo do coroço, é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho, é por isso que ele pega tanta mulher Olha que o segredo do rei é o azulzinho, é medo do coroço, é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho, é por isso que ele pega tanta mulher assim Eu, Patrô Antônio Câmara, o rei dos carros de aplicativo, bora seus nomes Desce o motos em Baracanã, bora show Na minha rua mora um velho garotão, desse soror aqui é todo mulher É estritado e só anda de carro, todo estiloso você sabe como é Mas ele agora comprou um ser verde azul, é mulherada tá em cima do rei O seu carão não é estouro, é sucesso, e nunca mais ele abandonou o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho, é medo do coroço, é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho, é por isso que ele pega tanta mulher assim O segredo do rei é o azulzinho, é o azulzinho, é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho, é por isso que ele pega tanta mulher assim Meu parceiro Rafa Celte, que toca o rozeiro, papoca o café com a Ana e menina Entra com as construções, meu parceiro Charles Pati Lady Dins, Alô Patrícia Ferreira O que ele pega um minuto merda para ensinar as sentences A CIDADE NO BRASIL